Bom dia galera, estou descendo aqui para entrar no mato, eu só pego uma imagem para vocês aqui de alguns animais. Estou indo aqui, estou seguindo em direção ao aceno, um aceno de sal. Oh gente, olha que coisa mais linda do mundo. Oh gente, olha que coisa mais linda do mundo. E aí companheiros, aqui é o Galo Siza. Eu fiz esse canal para compartilhar com vocês os belos animais no seu habitado natural. O nome do canal é Nosso Mato. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros iguais ou até melhores, se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Tchau, obrigado.